Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Aproveite e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para você receber todos os dias notificações de novos vídeos e sempre acompanhar as novidades aqui do nosso canal. Este vídeo que eu trago é um quadro novo aqui no nosso canal onde eu sempre apresento algumas histórias, alguns fatos, episódios da vida dos santos, fatos curiosos que realmente aconteceram com os santos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje eu trago uma história, um episódio da vida de Santa Teresa d'Ávila. Aconteceu o seguinte, um dia Santa Teresa d'Ávila se encontrava num estado de aridez espiritual terrível e por ser religiosa, ela tinha a obrigação sempre de adorar ao Senhor Jesus por pelo menos uma hora ali do seu dia. E Santa Teresa, sabendo da sua pouca vontade de adorar a Jesus, naquele dia ela pediu às suas irmãs que trancassem a porta da capela pelo lado de fora e que só abrissem quando tivesse passado uma hora. Então, assim as irmãs fizeram. E a Santa, sem nenhuma vontade de rezar diante de Jesus eucarístico, começou a contar os tijolos da capela, os tijolos da capela um por um. E terminada, então, a sua hora de adoração, as irmãs abriram a porta da capela e ela saiu. Alguns dias depois, Santa Teresa d'Ávila, ela percebeu que a sua aridez espiritual havia cessado e uma enorme paixão pelo seu divino esposo Jesus havia tomado conta do seu coração. E ela, naquele dia, foi adorar a Jesus com um amor que nunca havia sentido antes. E num determinado momento da sua adoração, Santa Teresa, apaixonada, perguntou a Jesus, dizendo, meu doce Jesus, qual foi o dia que tu mais me amastes? E ela ouviu imediatamente a resposta de Jesus, Teresa, o dia que eu mais te amei foi aquele dia em que tu não querias me adorar, mas só de permanecer ali, estar comigo, estar na minha presença, ficando, contando os tijolos da capela, este foi o dia que eu mais te amei. Não deixe que nada te afaste da presença de Deus. O adore, mesmo se não sentir vontade. O Senhor não olha o tamanho das nossas obras, mas o nosso esforço por realizá-las. Permaneça sempre na presença de Deus, mesmo que para isso você precise contar os tijolos da capela. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós!